É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal No quinto domingo da quaresma, nós nos encontramos com uma mulher cuja vida foi salva por Jesus. Essa mulher foi arrastada até a presença de Jesus pelos cabelos A escritura diz que ela foi flagrada em pecado de adultério e que os mestres da lei a arrastaram pelo meio do povo até Jesus para testar Jesus. No meio do caminho ela foi envergonhada, todo mundo olhou para ela o pecado dela chamou a atenção de todo mundo. Se você um dia já se sentiu envergonhado pelos seus erros você pode imaginar o tamanho do sofrimento dessa mulher Aos pés de Jesus, os mestres da lei fizeram uma pergunta Ela deve ser apedrejada? A lei de Moisés dizia que sim E Jesus sabia que aqueles homens queriam colocá-lo em situação difícil Então ele resolve o problema de outra maneira Ele faz um desafio Ok, a lei diz que ela deve ser apedrejada Então aquele que nunca cometeu pecado pode começar Atire a primeira pedra A escritura diz que ia começar dos mais velhos Todos foram embora Porque de repente com aquela palavra de Jesus O pecado daquela mulher não era mais o centro das atenções Jesus obrigou cada um daqueles homens a olhar para dentro de si mesmo E ver o seu próprio pecado E quando eles se encontraram com o seu pecado Eles não tiveram mais forças, coragem para condenar aquela mulher A Bíblia diz que depois que todos foram embora Jesus, que até aquele momento estava de cabeça baixa Escrevendo no chão Olhou para a mulher Naquele momento eram só Jesus e ela E Jesus faz uma pergunta Onde estão os que te condenavam? E ela diz Todos foram embora, Senhor Então o Senhor Jesus dá a sentença Eu também não te condeno Vá em paz Recomeça a tua vida Meu irmão querido, minha irmã Quantas vezes a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo E se encontrar com tantas coisas que a gente carrega aqui dentro Nosso passado, nossos erros, nossos pecados Mas quando a gente se encontra com os pecados da gente diante de Jesus Jesus não usa os nossos erros do passado Para nos desencorajar Para nos culpar Para nos ferir Jesus não usa os seus erros Para machucar você Ele tem para você uma nova chance Como teve para aquela mulher Hoje, agora São só Jesus e você E se com o coração arrependido Você levantar os olhos do seu coração para Ele A sentença que Ele tem para você É a mesma que Ele teve para aquela mulher Eu não te condeno Eu tenho uma nova chance para você Recomeça Levanta a tua cabeça Segue o teu caminho em paz Não volta mais a pecar Vai adiante Hoje, essa é a sentença de Jesus para você Não uma sentença de condenação Ele ainda sabe perdoar Abraça o perdão do Senhor Recomece a sua vida E tenha certeza que com Jesus Você tem uma nova chance Hoje, para você